DJ W4, pega! E com solzão 40 graus lá na favela é fato E abrasado, chado, forte, parece um farol Sem na laje, sem reboque, um churrasquinho de gato E os tios em dança, forró se acabando em escola Conjunção da vizinhança é rango que nem mato E os menor passando o serol de barriga cheia Em festa de favelado sempre tem o tio chato Passa tarde reclamando da vida alheia Nego com fote na mente vira pagodeiro E faz o balde de roupa virar tandorim As gatinha tá quebrado se achando modelo Sensualiza de vestido e dança um pagodinho Os coroas na bagunça tem sono pesado Que abusa do destilado e dorme na cadeira Vive um sorriso estampado em dono de barra E mesmo gastando pouco é festa de primeira O povo todo quer din-din E só festeja se o din-din chegar Mas na favela não é bem assim Nós dança crendo que a melhora vai cantar O povo todo quer din-din E só festeja se o din-din chegar Mas na favela não é bem assim Nós dança crendo que a melhora vai cantar Nós dança crendo que a melhora vai cantar Nós dança crendo que a melhora vai cantar Onde vai cantar? Onde vai cantar?